Salve! A Cateria do Samba! Vamos ver que é saldeiro! Agora é pra valer! Tá bom a berça! É que eu sou malandro, patruqueiro Cria lá no bolo do saldeiro Se não acredita, vem com dançada pra ver O bolo vai comer É que eu sou malandro, patruqueiro Cria lá no bolo do saldeiro Se não acredita, vem com dançada pra ver O bolo vai comer Laroiê, Laroiê, Mojo Baxé Salve o povo de terra, me dê licença Eu vou pra rua que a lua me chamou Refletida em meu chapéu, o rei da noite eu sou No palco, sob as estrelas de linho branco Vou me apresentar Malandro descendo a ladeira, esse é Da ginga e do bifolô por pé Pra se viver o amor, pelas alzadas O mestre está lá das madrugadas É filho da sorte eu sou Vendo só pra meu papo Gira sorte, gira mundo Malandro deixa girar Quem das cartas sou eu Pode apostar É filho da sorte eu sou Vendo só pra meu papo Gira sorte, gira mundo Malandro deixa girar Quem das cartas sou eu Quem das cartas sou eu Pode apostar O samba O samba O samba batia o meu povo a cantar Dia a dia Paribá Eis minha filosofia Nos braços da poenica Me deixa o levar Eu vou O berço de vielas Chegou O varão das favelas Quem me protege não dorme Meu santo é forte É quem me guia Na luta de cada manhã O mensageiro da paz Estila a noite e sarapaz É que eu sou malandro Caduqueiro Guia lá do bom Sabendo Salgueiro Quem não acredita É o meu santo é pra ver O povo vai correr É que eu sou malandro Caduqueiro Cria lá do bom Salgueiro Quem não acredita É o meu santo é pra ver O povo vai correr Parolê Quanto vai ser Nosso povo de pé Me dê licença Eu vou Seu povo vai me chamou Refletido em meu chapéu O mês da noite eu estou No palco Sobre as estrelas Filho branco Qual é a pena Me lhe lavando Falando De sua ladeira Perder Da xingai do picolor No pé Pra se viver do amor Que é a chancada O mestre está lá Nas madrugadas É filho da sorte Eu sou É o meu santo é pra ver O pago Tirar só De amor Querida Presidente Quem das cartas É você É filho da sorte Alô Camila Camila É o meu santo é pra ver Deixa só De amor Deixa de amor Parado Deixa de amor Quem das cartas Sou eu Vou só mostrar Samba O samba Partiu Meu povo a cantar Dia a dia Vai e vai Desde minha filosofia Nos traços da boidinha Me deixo Me deixo Me deixo levar Meu povo O tempo se vier Chegou Com a lança Sabe Quem das cartas É o meu santo é forte É quem me guia Na luta de cada manhã O mensageiro da paz De lá hoje está É que eu sou Malandro Matoqueiro Cria lá do povo Sabe Se não acredita É o meu santo é pra ver Sou o maldor É que eu sou Malandro Matoqueiro Cria lá do povo O santo é Se não acredita O tempo não acaba pra ver O coro vai correr Alô malandrade do povo Sabe Salve os velhos malandros da academia